Bom dia, Bruno. Acho que a gente não tem como lidar com a questão das perguntas. Já são oito jogos sem vencer, 18 gols que a equipe sofreu em oito jogos, eliminação na Copa do Brasil, três jogos sem marcar gols. Como é que é para vocês, atletas, lidarem com essa situação nesse momento? Cara, a gente sabe que é uma situação difícil. A gente, ninguém está feliz com isso. Mas é o que a gente está fundando no vestiário agora, é falar menos, trabalhar mais. Todo mundo sabe da situação. E a gente sabe que a gente não começou bem na Brasileira, é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora a gente tem um jogo importante, um jogo que pode ajudar a gente. A chamar a torcida de novo e a recuperar a confiança também. Um jogo contra um grande time, mas dentro de casa, que a gente é forte. E é isso, é retomar a confiança e ganhar um jogo desse para aos poucos, voltando, e buscar o nosso desejo dentro do campeonato. Opa, Bruno, bom dia. É um trabalho novo do Zago, mas na coletiva do jogo pós-jogo contra o Flamengo, o Gabriel falou para a imprensa que, ele falou assim, temos que entender que somos um time de soldado, missão que é dada tem que ser cumprida. Ele falou também que o espírito de competitividade aumentar é o que vai fazer a diferença. Minha pergunta vai em base dessa fala. Você concorda com isso? Que o elenco às vezes pecou um pouco nessa questão da competitividade. Você acha que a competitividade tem que aumentar? Acho que sim. Acho que se a gente for falar de fatores, vai ter muitos fatores que a gente tem que melhorar para dentro do campo. E eu acho que competir é um deles. Acho que até no início do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente sabe que a gente é um time que às vezes entra um pouco desligado. O Antônio já passava uns dados para a gente que no começo do jogo a gente costuma, às vezes, tomar uns gols. Então, hoje é de saber. A gente tem que, às vezes, focar mais dentro do começo. A gente sabe que é uma coisa que a gente vem errando. E, obviamente, competir. A gente tem que lutar os 90 minutos. E agora, acho que com a fase, todo mundo entendendo a fase, é o mínimo que a gente tem que fazer dentro de campo. Bruno, bom dia. Eu lembro que numa coletiva, no começo do ano, você falou que queria marcar mais gols esse ano, chegar mais à frente. É claro que o Zagos chegou há pouco tempo, mas pelo que você já conseguiu ver do esquema, do que ele passa para vocês, você acha que com o novo esquema dele, com o novo técnico, dá para você chegar mais à frente, marcar gols também? Cara, a gente não conseguiu ver tanto ainda, até porque foi uma semana cheia, a gente não conseguiu treinar. A gente viu um esquema dele, mas acho que ele me deu essa liberdade de chegar a chutar, tanto ele quanto o auxiliar. Eles falam para a gente, quando virar, buscar o gol. Tanto, no pior de tudo, a bola tem que terminar num chute. Eles falam muito disso, a bola tem que terminar, a gente não pode ficar dando contra-ataque, é uma coisa que a gente vem errando. Então, acho que ele dá essa liberdade de quem estiver de frente pode chutar, quem tiver que terminar jogado lá na linha de fundo pode terminar. Eu acho que é uma forma de eu conseguir também chegar mais à frente e dando essa liberdade é uma forma de meter mais gol. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Como é que foi assim para vocês ter ficado um mês, treinando com a comissão técnica anterior, uma preparação, aí de repente já, quando vem os jogos mesmo, acaba mudando tudo. Você até falou que não conseguiu nem ver direito ainda como é que é o trabalho do Zago. Até esses dois últimos jogos, começa com o pessoal aqui do clube, a preparação, de repente é o Galves, o auxiliar que está no banco de reserva no jogo, é o Zago no outro. Como é que, desde esse tempo de preparação até agora, é esse mais tumultuado, como é que vocês estão lidando com isso? A gente sabe que é difícil, porque você vem com uma metodologia totalmente diferente, você pega um treinador que os dois pensam diferentes e você tem que, em dois dias, talvez, fazer isso no jogo. A gente sabe que não é fácil, tanto que a gente no primeiro jogo quanto no segundo, a gente errou bastante dentro da forma que ele queria, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai pegando. Foi até o que ele disse, não tem muito o que ele fazer, não tem muito o que ele treinar dentro dessa semana, então a gente está vendo muito vídeo e tentando entender aos poucos o estilo de jogo dele, mas acho que dentro de campo também a gente se ajudando, é o melhor que a gente pode fazer, um conversando com o outro e tentando entender o máximo nesses poucos treinos ou então um pouco vídeo que a gente tem, de um pouco da metodologia dele do jogo e acho que o principal é dentro de campo, que é uma coisa que ele fala também, ele passa para a gente, mas o importante mesmo é dentro de campo. A gente sabe que se a gente tiver que fazer, a gente vai conseguir fazer e se tiver que fazer o que não for o que ele pediu e der certo também, ele deu essa liberdade para a gente, então é chegar lá e o que a gente conseguir fazer que dê certo para uma vitória nossa é o principal. A gente está descobrando muito isso dentro de campo para a gente ficar mais unido, um ajudar mais o outro para a gente conseguir sair com a vitória. Bruno, bom dia. Muito se fala, uma palavra muito usada nos últimos dias aqui dentro do Curitiba é a paciência, pedindo paciência para o torcedor. Como, o que fazer no próximo confronto em casa contra uma equipe grande que é o São Paulo também para que não ocorra esse gol muito cedo que acaba, além de desmanchar o esquema tático do Antônio Zago, ainda faz com que o torcedor perca essa paciência e o Porto já tenha que correr mais um jogo atrás do placar. Cara, acho que muito diz do que ele falou sobre competir. A gente sabe que a gente tem que, se é uma coisa que a gente vem errando, que é esse começo do jogo, a gente tem que entrar ligado desde o começo do jogo. E uma coisa que ele está frisando bastante, a gente também, que o aquecimento já começa a partir de, desde o momento que a gente chega no vestiário, a partir do momento que a gente vai para a concentração, um dia tem que estar com a cabeça no jogo. Ainda mais na fase que a gente está, a gente sabe que a gente não pode dar brecha para o erro e trazer a torcida a favor da gente, não tomar um gol e eles ficar contra a gente. Então a gente tem que tentar trazer o máximo a eles. Amanhã a gente sabe que a gente vai ter um grande time. A gente vê também como um bom, uma boa oportunidade de trazer a confiança de novo, a gente pegando uma vitória dentro de casa e trazer um pouco da torcida para a gente e começar a alavancar nesse brasileiro que a gente quer e que a gente viu desde o começo. Bruno, bom dia. São oito jogos sem vitória e a gente sabe que a pressão externa está muito grande. Inclusive ontem na chegada de vocês a Curitiba teve ali protesto por parte da torcida. Queria saber como está a pressão interna, a pressão, como estão as cobranças da diretoria, da comissão técnica e até mesmo de vocês jogadores. Cara, a cobrança externa a gente sabe que é normal, como vocês estão falando a gente não vem ganhando e dentro do nosso time a gente cobra mas a gente tem que cobrar agora com um pouco mais de cuidado e mas é isso, acho que a gente está se unindo mais nisso nessa fase é o que tem que fazer é se unir entre a gente e o mínimo que a gente tem que fazer é começar a ganhar, buscar uma vitória e a gente tem que também buscar um pouco mais de confiança, a gente vem perdendo um pouco da confiança alguns atletas, então a gente tem que tentar recuperar para começar a ganhar nesse brasileiro, acho que quando a gente conseguir a primeira vitória vai tirar um pouco desse piso que está e é isso, a gente está buscando, a gente está vendo essa oportunidade contra São Paulo e vamos ver esse jogo para buscar uma vitória para conseguir recuperar a confiança e conseguir melhorar nesse brasileiro. Ô Bruno, bom dia, até foi perguntado desde várias entrevistas o próprio Zago a gente entende chegou agora pedindo paciência para a torcida mas o torcedor olha ali o único time que estava na pote A foi eliminado Coritiba, o único time da Série A do brasileiro que foi eliminado a Copa do Brasil Coritiba, quando disputa a primeira divisão nos últimos 10 anos mais ou menos ou luta para não cair ou é rebaixado você realmente acredita que o torcedor vai ter paciência nesse momento difícil? Cara, foi o que eu disse ali também acho que a pressão externa vai ser normal nesse momento mas a gente sabe se a gente embalar umas vitórias eles vão vir com a gente mesmo a gente nessa fase eles fora do campo eles ajudam a gente a gente sabe que a paciência é menor mas a gente conseguiu uma vitória a gente vai conseguir trazer eles e é o que a gente tem que fazer agora buscar a vitória tanto dentro de casa quanto fora de casa para a gente conseguir trazer eles a nosso favor Bruno, bom dia logo depois do jogo contra o esporte eu até perguntei para o Zago sobre a questão da pressão e tudo mais e ele falou que ele identificou que a questão da confiança de vocês por tudo que tenha acontecido nesses últimos jogos realmente está abaixo do que se espera mas assim você por exemplo como que a tua preparação para que você consiga entrar confiante em uma partida que a gente sabe que para qualquer esporte especialmente no futebol você entrar confiante em uma partida talvez seja um dos pontos principais você como que se prepara apesar de todos os fatores externos para chegar bem por exemplo para esse jogo contra o São Paulo cara, eu antes do jogo tento lembrar todas as coisas boas que eu fiz tento lembrar também todos os jogos que eu fiz contra o São Paulo que a gente já fez bons jogos contra eles e as coisas boas que eu fiz o gol que eu fiz aqui então tento ficar memorizando isso o tempo todo desde esse treino desde o momento que a gente já vai para a concentração tento ficar focado nesse jogo e fora a gente também agora a gente está tentando ajudar mais o outro a gente está ficando mais unido e tentando ajudar também quem às vezes está com menos confiança do que eu sabe então é isso que a gente tem que fazer quando tu perceber que o outro está sem confiança também alguém me ajuda quando eu estiver um pouco para baixo durante o jogo ou então o cara errou o passe durante o jogo também a torcida vai a gente tem que puxar ele por favor da gente acho que a confiança em si mesmo tem que partir a gente não sei como os outros se preparam mas acho que também a melhor forma de tu ajudar é a gente se unindo mais e tentando ajudar um ao outro dentro de campo que é a melhor forma de a gente conseguir essa vitória Bom dia Bruno Um tempo atrás na primeira coletiva do ano com você a gente comentou sobre a volta do Andrei como tem sido essa parceria dentro de campo agora oficialmente com ele já recuperado com ele já trabalhando nos jogos contigo Então o Andrei eu sempre falo muito bem dele da coletiva um cara que eu sou fã e dentro de campo ainda a gente não jogou tão junto ainda a gente está estamos se conhecendo também foi um tempo que ele ficou parado e eu também a última vez que a gente jogou junto foi lá no Vasco e vezes a gente está jogando em posições que a gente era diferente lá no Vasco mas aos poucos a gente está se conhecendo mais cada vez mais no treino e é um cara que acho que vai ajudar muito a gente esse ano a gente depende muito dele a gente sabe que ele está voltando ainda não é fácil ficar 10 minutos parado e voltar como ele estava antes a gente sabia que ele era um dos melhores jogadores do time mas a gente conseguindo recuperar ele 100% a gente sabe que a gente vai ajudar muito ele e também quero jogar ao lado dele e conseguir trazer alegria o coxa está chamando seja sócio